Olá, tudo bem? Nós somos a Construtora União, eu sou o Alexandre Oliveira e eu já sei que você é empresário. Estou aqui para te dar uma belíssima dica. Você que paga aluguéis altos, hoje tem a possibilidade de financiar na modalidade de treino e construção pela Caixa Econômica Federal, a sua clínica, o seu barracão, o seu pequeno comércio. Então se você pretende abandonar o aluguel, quer transformar aquele valor do aluguel numa parcela de um imóvel comercial, a Caixa Econômica Federal e parceria com a Construtora União, te dá todas as possibilidades. Aqui conosco você tem acesso a todos os memoriais descritidos e a todos os projetos necessários. Simulhe com um dos nossos profissionais e garanta já a possibilidade de pagar aquilo que é seu. Estamos aguardando o seu contato. Construtora União, no seu sonho. Nós somos.